Já por três anos ele vinha ensinando Que do seu reino o fundamento era o amor E por seus atos e palavras demonstrará Será videira, rocha eterna ao bom pastor Curará o cego, o coxo, a lepe, a dor A morte, as multidões derá a palavra e o alimento As criancinhas reservará tempo e colo Com sua força acalmará o mar e o vento E agora ali Jesus, o Filho do Deus vivo Deus entre os homens, Salvador da humanidade Iria dar aos dois exemplo poderoso A um só tempo de grandeza e verdade Servia assim o Criador, a criatura Servia mesmo ao que traí-lo iria então Com seu espírito já em grande amargura Lavava pés para limpar o coração Já ensinará que ele era a verdade Era também caminho, vida e pão do céu Seu corpo e sangue iriam ser compartilhados Todos sabiam que ele era um com Deus E esse Deus, cujo perdão e graça imensos Salvará todos da condenação do mal Montar a ceia para tê-los todos juntos E prepará-los para as cenas do final Era o Evangelho posto em prática maior Jesus, o grande Criador do Universo Servindo a todos com doçura e com amor E os novos símbolos tocantes e solenes Iriam lembrar-lhes para sempre o seu Senhor Fortalecendo aquela igreja até sua conta Mas o retrato do amoroso Salvador Já por três anos ele vinha ensinando Que do seu reino o fundamento era o amor E por seus atos e palavras demonstrará Será videira a rocha eterna o bom Mais certo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL